O que é esse daqui? Audio MMMMM Emparelhar, aceitar Colocar o código Tem que colocar o código Firmar na verdade Usar carplay, usa o carplay né Você vai precisar, você sabe ir até lá Tem que pôr no GPS aqui? Não, lógico que sim Tá tonto? Você tá tonto ou você tá com febre? E vamos aqui aí Olha o que tem atrás da minha casa Por que você acha que tudo isso tá quebrando? E aí chat? Fala chat, e aí caralho Porra Caralho Vou aumentar aqui essa porra aqui Onde que eu aumento? Aumento o quê? Eu acho que tá prontinho, caralho Calma nessa menina E aí chat, estamos indo ao andar de Jet Scree E é isso Ah, eu tenho saudade de fazer live Da minha né Do que saudade de fazer live no computador Eu também Hoje vai ter Hoje vai ter Pode, pode É louco né A gente tem que fazer uma hora de cacinagem de time Ah, vai suave Enquanto nós vai preparando os bagunços Vai que Cadê a academia? A academia é só segunda-feira gente O projeto só começa a partir de segunda Vai ter briga hoje? Não Hoje eu acho que não A gente só briga quando a gente viaja Quando a gente tá em São Paulo é difícil brigar É quando a gente fica muito dia dormindo junto É o cara Ah, eu acho que é o grid aqui Ódio Você tem que contar a história Só contar dinheiro Rola pros amigos que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão Pra ficar boneco Ligação do Sissafa Transferência de sucesso Grid não presta Grid presta, cara? É a mesma coisa Não, é a pódium Ah, é, na verdade Olha, tem pódium aí Tem gasolina pódium? Pódium? O Petrobras tem ele do lado Ah, mas é a mesma coisa Ah, porque aqui ninguém abastece O John tá em live também? Ai, caralho O John tá em live? Tá Mentira Mas ele tá no estrangeiro Já nós tá no Brasil, viado E outra Cada um no seu job Cada um no seu job Aí ele fala Porque ele cobra a nós Falando que nós tem que trabalhar Não vai trabalhar Tão pra trabalhar Pra cima, né, minha família? E sim, no baile Bye, bye, baby Família, já estamos ao vivo Na Twitch Brota pra ver nós, caralho Porra, vem meu chat Família Você que abre aqui na Twitch ou Diego? O que? Não, dá pra ver aqui Treino segunda, gente Hoje é sábado Hoje não tem treino não Hoje tem Vai, gordão Vai, gordão Pega a visão Vou escrever no bagulho Agora, agora, agora Abre a porra da porta Meu amor não me deixa jogado lá fora No outro dia eu tenho certeza Que ela volta Volta com o coração Perdido minha mão arranhando Só te coçar Faz te arrepiar Faz te arrepiar Lembrar dos seus olhos Lembrar do seu sorriso Ei, vamos contar dessa viagem O que a gente percebeu Dessa viagem, família Calma Pensa bem antes de falar Pra não dar B.O., velho Calma Vamos pensar que não vai falar Mas com cautela Eu já ia falar Já ia me dar no B.O. Calma Já ia me dar no B.O. Vixe Vamos falar de hoje Que o dia tá ensolarado Família Vamos lá pra vocês, rapaziada Família Eu já era, rapaziada Tô apaixonado Já era, família Vou casar O bagulho tá louco pro meu lado Já era Vou passar a coroa da revoada pra ele Poxa, mas ela sempre foi minha Caralho, viagem Você vai falar Você pode falar assim Não, nem totalmente, velho As revoadas mais rodas que fiz foi eu Mas eu só sabia beijar na boca Vamos separar as coisas Entendeu? O cuidado é Não, velho A gente se conheceu agora, velho Não, você pegava a mulher sem pagar Mas Poxa Sem gastar Eu voei pra cor, velho A gente tá se conhecendo agora A gente se conhece o que? Há 5, 6 meses? E já tem o que? 6 brigas no currículo Uma em cada mês Quer comprar uma água, hein? Vou comprar uma água Vou lá pra mim O que? Num blindado, velho Curva do S Perdeu o patrocinador Ó, o Wagner aí O seu mod é falando que A curva do S perdeu o patrocinador O que? O Wagner falando que A curva do S perdeu o patrocinador Ó, nossa Cala a boca O seu mod Nossa, que otário, viado Nem gosto desse lugar aí A curva da puta A minha pica Só pica curvado? A minha? Não é retinho? É? A minha dá uma setinha Pra esquerda A minha não é Reto ou não? É, não tem como Não tem muito espaço pra fazer Agora Se não fosse um pouquinho maior A minha pica É só o toquinho, né? Não, também não Você que tá falando Que não tem cara Pô, do tamanho do iPhone 15 Ó, do tamanho da sua cabeça Pô Minha pica Minha pica é foda, caralho Vai achando Pro Max Chat, é de vocês É reto ou faz a curva? Obrigado, calma Vamos ver, Mario Quase que eu me enluceto É, tá? Faz a curva E ainda nem liguei Esse botãozinho aqui, ó Esse botãozinho É, exato É, é Escute o barulhinho Calma Calma Você gosta disso? Você gosta disso? Ô, caralho Não, o que é isso? Tá assombrando a mulher, viado Vai, caralho Encelera essa porra Profissional Ela é minha quebrada É o Xadai Que chamada que saia Ó, conhece todo mundo Fala, minha aliada Conhece todo mundo aqui Tem minha quebrada Tem minha quebrada Ó lá, lá, lá Vamos, gente, cê puta O carro, deixa o carro passar Pode ir, pode ir Faz o bem Aqui, ó Todos os moleques da quebrada Me conhecem, ó E aí, minha tropa Aê, como é que cê estão? Conhece eu? Ó lá O carro não ficou bravo Quer ver? Essa mulher me conhece E aí, aliado? Claro, mano Não conhece não Ele me conhece E aí, seu puto? Segue eu no Insta Me segue? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Mal, mal, caralho Grau 50 Grau 50 Grau 50 Grau 50 Me segue, caralho Siga o que? Mostra aqui? Mostra aí na live Segue eu lá Diego Gênio Mais 50 É dinheiro dele Vai, vambora, vambora Diego Gênio Mais 50 Acabei de comprar um Ah não, já tinha Comprei um Mano, pior que o cara Não, você falou Você me segue O olho dele já brilhou Ele falou Mano, é dinheiro envolvido Caralho Eu sigo, sigo Ele já sacou o celular E falou assim Eu Viado, fudeu Eu sou o carro Pô, tá ligado o bagulho De trás lá, viado Como que eu desligo Essa porra? Por favor? Ah, é seu, mano Eu não sei Ó o cara olhando Cara, tá puto, velho Acabei de comprar um servidor Por 50 reais Ah, e foi Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Esse aqui é meu parceiro A Dosa Antiga Salve, rapaziada Não, já conhece já Não, mas não conhece Da minha live, né, idiota Não da live Tá 5 horas Olhando pra minha cara E ela Tá falando Vai te cagar, mano Nossa, entubou A Anchieta, louco E aí, imigrantes? Vamos andar de lanche, gente T-shirt Vocês viram, né? A infração, né? De trasta Acho que essa música foi pra essa A gente acha que a música foi pra essa Não sei o que Mano, eu tenho uma música Tenta de frente É meu mano Mas entregue Lá, guia, dê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vida rasa Ô, tropa do espanhol aí Cadê, mano? Aquela música lá Vida 442 Vida rasa Qual o nome, chat, daquela música lá? Que tá no TikTok, pá Não é essa, mano Que eu queria ouvir Tropa do espanhol Vida rasa Vida rasa Vida rasa Que essa é a tropa do espanhol Vida rasa Vida rasa Vida rasa Já sabe se o vulgo quer engravidar Só pra ganhar pensão Vem com os medó que te pega pro lado Nunca o bicho te trata igual puta Nós é traficante Também assaltante Estrela na cara e filoso de puta Vem com os medó que te pega pro lado Nunca o bicho te trata igual puta Nós é traficante Também assaltante Estrela na cara e filoso de puta Vida rasa Vida rasa O papo, que puxa o pão 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 436 O papo, que puxa o pão Pô, aqui tem a race Pô, aqui tem a race Essa é a braba, né? Vou lá com o chat e comprar uma cerveja O papo, que puxa o pão O papo, que puxa o pão O papo, que puxa o pão Digita 5 Digita 5 aí Só falou que a tweet caiu Nossa, que chique aqui Nossa, que chique aqui Esse posto A chat, você já sabe, né? A melhor de todas Corona Essas daqui, ó Não me agrada Meu paladar Nem essas daqui Essa índica da colorada Essa daqui, Ribeirão, é boa As outras não me agradam Para de beber um pouco, mano Cuidado a sua vida assim, mano Opa, tudo bom? Moço, tem tabaco? Achei aqui Tá aberto? Ah, não Tem que abrir aqui, né? Vê o... Amsterdã R$53,00 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 Não Obrigado, meu Bom trabalho Já tobe com o brasileiro preciso, ó Ixi, o guetorete do cordão Ixi, é verdade, Chax Caralho Caralho Moço, eu guetorete aqui também, tá? Esqueci E aí E aí E aí E aí E aí Chat, a live está suave? Obrigado. Ainda bem que temos o chat. Fala, Lidão. Se não é esquecido aí, de não estar acessando. Por que não tem a marca do Vittorent? Por que estava saindo o papel e eu tirei. Patrocina a nós. Patrocina a nós, Vittorent. Obrigado, isso aqui é muito bom. Tá bom, Lidão. Pera, estou com bateria para nós ir até a luz e voltar. Sério? Lidão, só essa aqui. Essa aqui é três dias de live. Você tem essa bateria aqui. Olha o peso do bagulho. Meu Deus do céu. Ela carrega... Calma aí, velho. Acende aí. Pô, não é precisar do Starlink, né? Já tem a dois já. O que o bagulho está se comunicando é a laser, mano. O que ele quer deixar o delay zero, tá ligado? Não vai conseguir nunca. O que o bagulho é muito foda, mas... Mais próximo disso. Até está com a dois já. Starlink 2. Com a comunicação é a laser agora. Está sendo mais rápida ainda. E na China já está começando 6G, parceiro. É... Imagina. Aí esquece. Aí vai estar todo mundo real com o timing. Vai dar bem aqui. Gato, senão aqui está uma merda. É muita árvore. Nossa, eu não agradeço sempre que tem árvore aqui. Geralmente. Não. Está foda. Olha que bonito. Olha que lindo. Caralho, está muito ruim no sinal aqui. Está horrível, ruim, horrível. Horrível, velho. Tipo, muito, muito ruim. O meu agora está suave. O meu está 3G, mano. O meu está 4G. E aquele da live? Caiu a live. Caiu, mano. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Boa. Obrigado. Eu preciso de uma régua urgente, cara. Mano, eu não me sinto bem se eu estiver com essa barba. Também não. A maquiagem do homem. E a maquiagem do homem, velho. Precisa estar de acordo. Eu vou ligar no cabineiro viador hoje. Ele tem que ir lá cortar. O cabineiro só volta a semana que vem, velho. O cabineiro só volta a semana que vem, velho. O cabineiro está rico agora. Viado. Na moral, meu cabineiro está rico também. E a galera corta o cabelo. Um pouco antes do Natal. Antes do Natal. Antes do Ano Novo. Não cortei nada. Cara, acho que nesse mês eu cortei o cabelo. Acho que umas 6 vezes. Ah, pronto. 6, 7 vezes. Nesse mês aí, né? Pode ver. Acende o tabaco aí, mano. Criado, mas vai ser muito afumado. Vamos daí. Vocês viram o chat? Era tabaco que eu comprei aquilo lá. Nem não. Pica, vem com o chat. Nem batou pro Guarujá. Que lota de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa. Tá se preparando, quer entrar em campo. Vai tá ciente que se der mancada. Tá sujeita a gancho. E se der mole, eu prancho. Talvez jogando avanço. Pique passista e o gola do intimista. Ela rebola e eu vou batucando. E se pica até o sonho. Cê diminui só parei pra bolar. Pra não de amanhã que eu vou executar. No reino da putada e eu vou continuar. Pra nem se pica até o sonho. Cê diminui só parei pra bolar. Pra não de amanhã que eu vou executar. No reino da putada e eu vou continuar. E nesse ano eu não vou pra casa cedo. Lá com tudo dentro. Pra onde cê queria tá. E se vai desfazer. A gente vai ver a perma. Que seja a luta. Beleza, mas não invada. Eu tô contínua pra toda gente na rola. Na garupa do gente esquiva. Tem a papada. Sabe que nós invada. Tropas no pé da pade. Então se solta. Sabe que não está nojo. O moleque é foda. Nós paramos tudo em São Paulo e também é rejado. Que o preto tá com as branquinhas na praia do rosa. E eu vou dar dor com paipinhas e com faixa rosa. E aí ele tá na minha conta. Eu sou tanto. Igual que fuga pode tirar no azeite. Topinho do spot que faz brigadeiro. Vai se foder. Não tô crescendo e nem querendo ser. Mas ela vai ter de beijinho. Eu vou fazer o que? Só o cenário. Esse pica até o sonho. Cê diminui só parei pra bolar. Plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putada e eu vou continuar. A necípica até o sonho. Cê diminui só parei pra bolar. Plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putada e eu vou continuar. Telaça escura pra rua é nóis. Tá mais uma não tem de que. Vão logo isso aqui com a voz. E a love é o ateliê. Da zero pra leste. Trânsito estressa e acende. DJ W1. Só W1 na PM. O DM squad. Depois dois chama pra cola no lobby. Cânia é fraca mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda. No enredo da putaria. Que elas tão cheias de malícia. Esquece que tem o sonho de Ibai. Tipo clima de Dubai. Até quem é samurai. É difícil recusar. O que acontece ali não cai. I don't die. Só quem quiser que cai. Vou falar sul por isso você acknowledged. Vai Hong Kong. Você vai pegar a lancha? É? Só o jet. Só o jet. É? O que é que seu pai sabe? A casa do céu também. E o pai dela na mão neurosa, se eu não sei o era do pão. E vocês sabem que eu tava vindo só pra pô. Eu te parro de novo, falava te dá pipoca. E agora quer ser meu topo, cê é louco porque é teu corpo. Sou outro moço, eu cria picote grosso. É mais, mas é de novo, é mais, mas é de novo. Posso confirmar, você é um acompanhante na pré-estreia do filme Daimon? Eu vou ser só acompanhante? Você me mandou ontem lá no grupo? Chama uma gata. Chama uma gata. Puta uma mina que iria ir no cinema hoje, veada. Aí eu falei pra ela, mano. Foda em cinema, tá ligado? Se eu ligar e me mandou aderir no filme da poupada, eu vou continuar. Se eu ligar ao sol, sei diminuir só o parem pra pular. Pra noite amanhã que eu vou executar, eu vou recrutar. O reino da poupada e eu vou continuar. Se eu ligar e eu me mandou os cumpridos, eu vou continuar. Se o resumo é pra nós e o bica, só vai cular que fundemos a fita. Na bolsa velha de um cabelo me leva a uma, faz os encalcados querem me revivir Sobe com massa quando ele chega, vai observar nós sempre queimando o gel Vale o dia Música 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 Música